Perto do Céu 24 de abril A ovelha perdida Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? Mateus 18, verso 12 Ver versos de 11 a 14 A parábola do pastor em busca da ovelha perdida é uma representação da eterna paciência, da perseverança e do grande amor de Deus. Ao contemplarmos o amor desinteressado de Deus, nosso coração transborda em gratidão, louvor e ação de graças. Rendemos-lhe louvores pelo dom inestimável de seu filho onigênito. Não há animal mais indefeso e desnorteado do que a ovelha que se afasta do aprisco. Se o compassivo pastor não sair em busca da ovelha errante, ela nunca encontrará o caminho de volta para o aprisco. O pastor precisa tomá-la em seus braços e carregá-la até o aprisco. Os fariseus estavam prontos para acusar e condenar Jesus, porque, ao contrário deles, não repeliu e condenou os publicanos e pecadores. Eles pensavam que seriam justificados pela lei, e não consideraram a compaixão e a misericórdia apresentadas por Jesus em suas lições como algo necessário de se trazer para a vida prática. Cristo nunca convidou o iníquo para ir até ele e ser salvo em seus pecados, mas para ser salvo de seus pecados. Cristo não destinou o plano da salvação a algum povo ou nação em particular. Ele declarou, Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versos 15 e 16 Que todo o coração desanimado e receoso crie coragem, mesmo que tenha se comportado impiamente. Não pense que talvez Deus perdoe suas transgressões e permita-lhe entrar em sua presença. Lembre-se de que foi Deus quem deu o primeiro passo, que Ele saiu à sua procura enquanto você ainda estava em rebelião contra Ele. Se o zelo e o entusiasmo, tidos como necessários para o sucesso em conquistar as coisas deste mundo, não forem empregados para buscar a salvação do perdido, o que possui um duplo objetivo, apensoar e nos tornar uma bênção, o que será? Por meio da conversão, somos pessoalmente colocados em conexão vital com Jesus Cristo, que se faz em nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Música Música Amém.